Oi gente, tudo bem? Pessoal, eu trouxe pra vocês hoje um vídeo supimpa. Esse vídeo, gente, é muito necessário, é assim, genial a ideia que eu tive, porque assim, eu tenho muita embalagem de trufa aqui em casa. Pessoal, isso aqui é só algumas que eu separei. Eu vendo trufa, então, assim, faço trufas pra vender. Meu esposo também tá vendendo as trufas lá no trabalho dele também e eu tenho muita embalagem. Então, o que eu decidi? Eu decidi montar aí umas cestinhas, né, com ovinhos de Páscoa pra vender e também pra levar pra vender ou oferecer nos colégios, né, oferecer nas empresas como brinde. E eu resolvi embalar, gente, uns ovinhos na embalagem de trufa, que eu vou mostrar pra vocês agora como eu vou embalar. Eu tenho aqui os ovinhos de 30 gramas, eu fiz aqui as meia casca e juntei, fiz um ovinho, né, de 30 gramas. Então, eu tenho aqui alguns coloridos que eu tinha feito, gravei eles pra vocês, gente, olha que lindinho que eles ficaram, né? Ficou muito lindinho, tá? Eu juntei aqui as meia casca que eu gravei pra vocês há alguns vídeos atrás, né? E eu vou gravar agora pra vocês aqui e ensinar como embalar. Pessoal, aqui, primeiro eu vou falar sobre a embalagem. Tem da Carver, da Cromos e pode ter de outras marcas também. A gente compra nessas lojas que vende artigos pra confeitaria. As embalagens de trufa, elas vêm com 100 embalagens, ó, 100 unidades, 100 folhas, né? Elas medem 14 por 5 centímetros vezes 15 por 5, tá? 14 por 5 vezes 15 por 5. É a medida da folha da embalagem da trufa, tá? Essa embalagem de trufa dá pra gente fazer, embalar o ovinho de 30 gramas e dá pra embalar o de 50 gramas também. Que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês um ovinho que eu embalei de 50 gramas e eu vou comparar. Neste vídeo aqui, eu vou só ensinar pra vocês o modo correto pra embalar. Eu tentei de várias formas e não deu certo. Essa forma que eu vou fazer aqui pra vocês, pessoal, é a forma mais legal que dá certo e que fica lindo, tá? Eu vou colocar meu ovinho aqui, aqui, ó, perto, gente, ó, aqui, ó. Vou deixar a bundinha dele aqui, tá? Bem aqui nessa linha. Ó, até um pouquinho mais aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer como se fosse a trufa, ó. Ó, vou enrolar ele aqui, né? Aí o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer aqui em cima, gente, ó. Ó, você vai virar aqui em cima como se fosse a trufa. Aí aqui embaixo, gente, ó, você vai puxar aqui pra baixo, né, ó. Ó, vamos fazer como se eu tivesse envelopando. Dobra aqui e dobra aqui no final. Aí, se você quiser, pode pegar uma fita durex, né? Pega aí um pedacinho pequenininho aí da fita, não precisa ser muito grande. Ó, pegou um pedacinho da fita durex? Coloca aqui pra colar. Ó, gente, ó. Aí o que eu vou fazer aqui, gente, ó. Ficou um pouquinho? É... Se eu achar, assim, feio, tudo bem. Se não tá bom, porque pra mim tá ótimo, né? Ó, gente, não ficou ótimo? Olha que lindinho que ficou. Pessoal, eu tenho aqui uns adesivinhos. Ou o adesivo, o adesivo da tua marca, ó. Tá escrito chocolate. A vida sem... A vida sempre é melhor com chocolate. Eu paguei em torno de R$2,90 esses adesivinhos, né? Nessas lojas que vende artigos pra confeitaria. Olha que legal que ficou. Ó, pronto. Tampei ali o fundinho e ficou chique, gente. Olha que bacaninha que ficou. Vou fazer outra aqui pra gente, ó. Tem aqui essa de bolinha, tem a de brigadeiro, tem a de coco. Tem essa aqui que é linda também, mas ela é bem avermelhadinha. Tem essa daqui também de morango. Eu vou embalar todos pra gente ver como que vai ficar. Vamos embalar esse aqui agora? Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou embalar pra vocês o de 50 gramas. Eu tinha ele embalado aqui, mas eu vou até embalar de novo, gente. Esse aqui é o ovo de 50 gramas. Eu fechei ele com chocolate branco, então, ficou manchadinho, tá? Mas é só pra mostrar pra vocês como que fica o de 50 gramas. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou enrolar como se fosse a trufa, né? Ó, enrolou, segura aqui, né? E vamos lá. Pra mim tá o contrário aqui. Isso. Pronto. Ó. Pronto aqui. Aí agora venho aqui embaixo. Fecha aqui, ó. Empurra pra baixo aqui. E vamos, tipo, como se fosse envelopar, tá? Ó. Envelopei aqui. Vou passar uma fitinha pequena aqui, pra ele fechar, né? E vou colocar um adesivinho. Pera aí. Pronto. Agora eu coloco um adesivo aqui embaixo, ó. Ficou bacana. Olha o de 50 gramas, como ele fica, né? Esse aqui é o de 30 gramas. E esse aqui é o de 50 gramas. Olha que legal. O de 50 gramas fica até mais bonito. Pessoal, dá pra você embalar sem ovinhos, com uma embalagem. Ela custa em torno de R$ 7,50 aqui, em São Paulo. Na loja Santo Antônio, tem pelo site. Dá pra comprar, tá? E eu achei que aqui é mais em conta que é R$ 7,50. Mas tem outras cidades pequenas que tá custando até R$ 10,00. Mas vale muito a pena, gente. Porque é R$ 0,10 cada embalagem, tá bom? Agora eu vou embalar todos aqui e já mostro voltando como ficou. Todas as minhas embalagens. Gente, dá pra acreditar numa coisa dessas? Olha que coisa mais fofinha que ficaram nossos ovinhos embalados na embalagem de trufa. Então, gente, olha todas essas embalagens que a gente pode comprar aí um preço bem acessível. E a gente tem até em casa, quem trabalha com trufa, sabe? Dá pra vender aí, pessoal, arrasar, gente. Aí dá até vender uns R$ 5,00 cada ovinho desse aqui sem recheio. Às vezes com recheio você pode cobrar até mais e lucrar muito. Lucrar até 200% com um ovinho desse, gente. Olha só que legal, pessoal. Olha só esse aqui de 50 gramas. Gente, foi o que eu mais gostei. Dá pra você aí precificar, ver aí quanto você gastou direitinho, precifica direitinho. Não sou eu que vou colocar o preço aí. Eu teria que calcular bem direitinho. Esse ovo aqui, ele se compara a uma trufa. Pode ser vendido até uns R$ 5,00, né? Vamos botar por baixo. Mas a gente tem que ver tudo o que a gente gastou, tá bom? Então, fica aí a dica, pessoal. Olha, se você gostou, dá o teu like, teu joinha pra nós. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, gente, pra receber notificação de quando eu gravar mais dica legal como essa pra vocês, tá? Olha, gente, o de maracujá, que bonitinho. Fazer assim o recheio de maracujá, né? Esse aqui dá pra ser ninho com tela, dá pra você rechear também com bombonzinhos, com glosemas, aquelas balinhas de goma. O que você quiser, gente, tá? Dá pra brincar legal, dá pra vender um preço bacana e lucrar muito. Se você gostou, dá o teu like, teu joinha pra nós. Se inscreve no canal pra receber notificação de quando eu gravar mais vídeo, tá? Um beijo, tchau!